Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou em assunção no Paraguai da posse do novo presidente paraguaio Horácio Cártes. Além dela, outros quatro líderes sur-americanos estiveram na cerimônia. Cristina Kirchner da Argentina, Sebastián Pinheira do Chile, Olanta Humala do Peru e José Mujica do Uruguai. O Paraguai tem mais de 6 milhões e meio de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 41 bilhões e meio de dólares. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao aeroporto Silvio Petirossi em assunção na noite de quarta-feira e seguiu para casa do presidente eleito do Paraguai, Horácio Cártes. Na reunião, Cártes afirmou que irá ao próximo encontro da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, que acontece no dia 30 deste mês em Paramaribo, no Suriname. O Paraguai estava suspenso da UNASUL e do MERCOSUL desde o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo no ano passado. Acredito que a presença do presidente Horácio à frente do governo paraguaio vai propiciar que as nossas relações dêem um salto qualitativo. Outro assunto debatido no encontro foi a volta do Paraguai ao MERCOSUL. Eu acho que para o MERCOSUL a vinda do Paraguai é muito importante. E também acredito que para o Paraguai também é muito importante a volta ao MERCOSUL. Só para dar um exemplo, o fundo chamado FOSEN, que tem recursos e que fundamentalmente privilegia os países que mais precisam, emprestou para o Paraguai 550 milhões de dólares para construir a linha que assegura a absorção pelo Paraguai da energia elétrica de Itaipu. Veja você que isso é algo muito importante. Sem isso, haveria dificuldades de estruturar o financiamento. E hoje o MERCOSUL conta com fundos bastante significativos para esses projetos de integração da estrutura, de não só a estrutura elétrica do continente, do continente sul, né, como também a estrutura logística. A decisão sobre o retorno do Paraguai ao MERCOSUL só vai ser tomada nos próximos meses, segundo o presidente paraguaio, Horácio Cártes. Mas Cártes já afirmou que o Paraguai vai voltar ao MERCOSUL. Isso porque o país faz parte do bloco desde a criação do MERCOSUL, em 1991. Horácio Cártes voltou a defender no discurso de posse que o Paraguai deve se reintegrar a todos os órgãos sul-americanos. Ele vai ficar à frente do governo até 2018, sem a possibilidade de um segundo mandato. No discurso à nação, Horácio Cártes defendeu a democracia e afirmou que vai combater a pobreza, criar empregos e promover a inclusão de toda a população paraguaia.